Pedido 19.189 com 4 itens, valor de R$ 146,00, sendo R$ 22,00 de frete e R$ 21,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é a Catilea Valkyriana Flâmia, RP-128, é o código dela, de R$ 43,00. É uma planta que foi anunciada como sendo de avarias por ser as últimas unidades, tá gente? Até que ela tá bem bonitinha, ó, pra ser últimas unidades tá maravilhosa, né? Olha esse enraizamento, olha a brotação nova, R$ 43,00 a Valkyriana Flâmia, muito bonita. Temos também nesse pedido Catilea Velutina, coisa rara, hein gente? R$ 27,00, Catilea Velutina maravilhosa. Gente, a flor dessa planta é muito diferente, CS-138, o código dela. Olha como a planta tá linda, bem verdinha, soltando brotação nova. R$ 27,00 a Velutina, não é qualquer lugar que você acha a Velutina pra comprar, gente, é difícil encontrar. Temos também nesse pedido Durigan Crater Jovem, de R$ 25,00, que é essa daqui, gente, coisa mais linda. Olha essa brotação, olha como esse vaso tá cheinho, Durigan é uma planta muito pintalgada, aromática, tá gente? Maravilhosa, apenas R$ 25,00 a muda, últimas unidades. E por último, temos uma planta super especial, Catilea Ametistoglossa Áurea, gente, Áurea, por R$ 49,90. Isso daqui é cor especial, é planta rara também, Ametistoglossa Áurea, aquela amarelinha toda pintalgada, maravilhosa, por R$ 49,90. Gente, dentro de um ano essa planta já vai estar florescendo, tem que dar muita claridade, capricha na adubação e nas regas também, tá gente? Colocamos um substrato bem sequinho aqui pra drenar bem, molha ela, mas sem deixá-la ensopada, né? Porque isso daqui vai florescer cedo e vai ser um espetáculo, gente, R$ 49,90 a Ametistoglossa Áurea. Tchau.